Aos 97 anos de idade, o PCP orgulha-se de ser o pai da geringosa, mas não quer criar ilusões em relação ao conceito de governo de esquerda, a que Jerónimo de Sousa começa a desconfiar da orientação do PS. Segundo afirma, os socialistas continuam amarrados ao capitalismo e às políticas da União Europeia, desprezando o povo e os trabalhadores. E dá um exemplo. Vejam o que aconteceu esta semana, numa questão de fundo, naquilo que tem a ver com a vida, com a profissão, com o direito de contratação coletiva, com o direito a um horário justo, com o direito a tratamento mais favorável do trabalhador. Nós colocamos projetos de lei em discussão na Assembleia da República. E o que é que se verificou? O PS a encostar à direita, ao PSD e ao CDS, para derrotar as nossas propostas, e o PSD e o CDS, que andam aí com a garganta toda das maiorias de esquerda, correram atrás do PS para conseguir derrotar as nossas propostas. Por isso, Jerónimo de Sousa a pensar em próximas eleições alerta para a necessidade de reforço do PCP para evitar maus casamentos. Se este Partido Comunista Português, se esta CDU, não tiver mais força, camaradas, o Partido Socialista volta às convergências com o PSD e o CDS. O PCP nasceu em 1921, comemora 97 anos de idade. Na Madeira, um jantar reuniu cerca de 600 pessoas. Obrigado. Obrigado.